Olá, seja muito bem-vindo a essa decorada, essa decorada bonita, como vocês já estão vendo, de dois quartos em Águas Claras. É a decorada do Oceania Residence, ok? Eu vou deixar mais informações aqui embaixo na descrição, mas vamos lá ver a sugestão da decorada, né? Que você pode fazer quando você comprar o imóvel. Lembrando que essa opção aqui é de dois quartos, de 62 metros quadrados. Tem a opção de três quartos também, ok? Mas mais pra frente eu falo um pouco mais dessa opção. Vamos lá. Aqui, vamos começar pela... tem a sala e a cozinha. Vamos começar pela cozinha, que eu acho ela fantástica. Então, cozinha. Aqui, ó, nessa bancada, aqui é uma decorada, tem uma bancada. Mas o apartamento mesmo vai ser entregue fechado com uma porta aqui, entendeu? Então, quem prefere ter a cozinha aqui isolada da sala, já vai receber essa opção. Quem prefere integrar, né, os ambientes, aí a sugestão é tirar e colocar uma bancada. Então, essa é a visão da cozinha, né? Lembrando que essa é uma decorada. Esse piso porcelanato é o que vai ser entregue, tá? De 84 para 84, ok? Vamos... Aqui a cozinha e ali a área de serviço. Vamos ter uma outra visão? Acho que assim é um pouco melhor pra vocês terem uma noção. Aqui ela fez um armário, né? Pode ver a distância. Foi feito um armário pra atender a área de serviço. Cozinha, né? Colocou bastante armário embaixo, inferior, né? E superior também. Aí integrou os ambientes, né? Cozinha com a sala. Aqui, ó. Aqui você já imagina o seguinte cenário. É de manhã, você vai estar aqui fazendo o café da manhã dos seus filhos que podem estar aqui ou aqui com o seu parceiro, sua parceira, tá? Imagina essa situação. Então, aqui a cozinha do Ossania Residência. Dois quartos, tá? Aí aqui você vai ter a sala. A sugestão é ter a sala de estar e a de jantar. Que inclusive ficou muito bonito essa decorada. Vamos lá pra sala de estar, ok? Vou gravar novamente. Aqui é o seguinte. Aqui na parte de fora, como é uma decorada, ela não tá mostrando como vai ser a parte aqui, né? Da parede e tal. Vamos lá. Essa é a sala. Novamente. Você vai estar aqui no domingo, né? Provavelmente. Assistindo o seu futebol, ok? Seus filhos podem estar lá. Até aqui com você também. Então, já dá pra ver que você vai ter muito conforto num apartamento novo e moderno e seguro, que é o mais importante, né? Então, sala de jantar. Aqui a cozinha. E novamente, a sala de estar com ar-condicionado, né? Com ponto. Vai ser entregue com ponto de ar-condicionado. Não o ar-condicionado em si. Aí aqui você vai ter um hall de circulação. Nesse hall você vai ter o segundo quarto. O banheiro social e a suíte. Vamos dar uma olhada aqui já no banheiro social. Nós estamos aqui. Vai ser entregue com esse porcelanato também. Com esse acabamento aqui. Com o nicho. Com a... Com o ralo linear. Dessa forma aqui, tá? Pode ver que ele tá todo, né? Acabamento branco. Muito bonito também. Olha uma outra visão. Essa sugestão de decorada tá bem interessante. Com armário inferior. Armário superior de correr. É bem interessante, né? Então, é um banheiro largo. Ok? Aí você sai do banheiro social. Aqui você tem, né? A sala com acesso pra cozinha. E na frente você já tem o segundo quarto. E na lateral você vai ter a suíte, tá? Então, essa é uma sugestão da decorada do segundo quarto. Ok? Faz um nicho, né? Na parte de cima. A cama aqui no meio. Aqui no canto. Onde vai ter a janela aqui e as paredes, né? Aqui na lateral vai ter as paredes. E aqui a janela. Aí, coloca essa bancada, né? Uma escrivaninha bem interessante. Aí o seu filho, sua filha. Coloca o notebook aqui. Ou até o escritório, tá? Se você estiver procurando um apartamento de dois quartos pra suíte ser sua e aqui transformar no escritório, é possível também, tá? Olha que vista. Olha que bacana que é essa sugestão de um dois quartos. Com armário também, né? Pode faltar. Novamente, ali o banheiro, né? Banheiro social. Aqui, vamos entrar na suíte. É a parte mais interessante pra quem faz o Pix, né? Porque é onde vai descansar. Lembrando novamente que aqui é uma decorada. Por isso que tem... Nós estamos no nível térreo, né? Por isso que tem alguns carros lá. Mas vamos lá. Então, quarto, você pode colocar uma cama bem ampla, né? O mesmo conceito do segundo quarto. Você colocar uma bancada. Fazer uma escrivania bem interessante ali, né? O ponto, né? De TV. Ponto de ar-condicionado. Ok? Aí aqui na lateral, você vai ter... Nessa lateral, você vai ter o closet, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui pra você ter uma noção do que eu tô falando, ó. Aqui, ó. Pronto. Closet, ok? Então, closet em L, tá? Próximo aqui ao banheiro da suíte, tá? Aqui, ó. Certo? Então, closet. Eu vou pro outro lado pra você ter uma noção um pouco melhor do que eu tô falando também. Então, essa é a suíte. Você entra por ali. Aqui você tem o quarto, né? Ali você vai ter o closet em L, tá? E... E o banheiro, né? O banheiro dessa suíte vai ser entregue, né? Com esse acabamento. Olha que bacana. Usou toda... Usou toda a largura da parede pra poder colocar o armário com o espelho. Então, é isso. Suíte. Essa aqui é a suíte, né? O banheiro da suíte. O quarto dessa suíte. Bem bonito também. Aqui vai estar fechado, né? Aí você tem o banheiro social. Segundo... Segundo quarto. E... Essa vista belíssima, por exemplo. Essa sugestão, né? Aqui você vai ter o ponto de ar-condicionado. Aqui você vai fazer a sala de estar. E... Sala de jantar. E ali cozinha. E do lado... Área de serviço. Gostou? Residencial Oceania. Tá? Tá em obra. Eu vou deixar maiores informações aqui embaixo. Meu contato. Meu WhatsApp. Entra em contato comigo que eu te passo mais informações sobre esse empreendimento, tá? Obrigado. E até a próxima.